Bom, e de volta no mercado mundial, uma moto que estava fazendo muita falta, Suzuki Hayabusa, recordista de velocidade desde o seu lançamento, foi lançada em 1999 para bater a Blackbird, o canhão que tinha na Honda, e uma moto que conciliou sempre muito bem a esportividade com muito conforto, estamos falando de uma Sport Touring larga, proteção aerodinâmica, um banco extremamente confortável, quem teve uma Hayabusa com certeza lembra com muito carinho dela, porque é uma moto que é super competente, eu vim em testes na pista, ela tem uma estabilidade muito próxima do que seria uma Superbike em relação a todas as concorrentes, como uma ZX14, ela ia na pista, ela dava um banho porque ela era muito colada, muito estável na curva, você conseguia pôr o joelho no chão muito fácil, então até no track day andar muito legal com a moto, e agora ela volta aqui com uma nova versão, um design diferente, mais moderno, mas que de longe você vê que a Hayabusa, o motor teve muitas alterações de pistão, de biela, de rolamentos, e trouxe mais tecnologia, já perdeu um pouco de potência, isso é uma queda que está tendo mundial, por causa de níveis exigentes de poluentes, você tem hoje um controle de poluentes muito grande, sonoro, isso faz com que o motor tenha que evoluir muito, e às vezes mesmo assim perder potência, então a gente está falando de 190 cavalos, 264 quilos aqui, mas que continua passando dos 300 km por hora, e agora trazendo toda a tecnologia, o painel, lembra o painel antigo, analógico, só que o meio totalmente digital, com várias funções, você tem regulagem de modo de pilotagem, 5 níveis aí de controle de tração, agora a Quick Shifter Up and Down, trazendo conforto, trazendo mais esportividade, e uma grande também inovação, que é a IMU dela, você tem 6 eixos inerciais, que entendem o que está acontecendo com a moto, você não tem só um ABS funcionando num travamento, um controle de tração funcionando num excesso de potência, ou num wheeling aqui, você tem uma moto que prevê a situação, então quando você está freando, jogando toda a carga ali para a dianteira, ela vai aliviar na hora o freio motor, porque nessa hora você está com a traseira mais leve, reduzir pode vir com a traseira quicando ali, no uso mais esportivo, na hora que eu estou numa curva, conforme a inclinação, ela está percebendo a inclinação, antes de atuar um controle de tração, ela já vem dosando a potência, porque ela está sabendo o quanto ela pode entregar, e não trabalhando depois que há um descontrole, então muita tecnologia, de volta a Rayabusa, bora para a pista que agora eu vou acelerar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho